Olá, tudo bem? Hoje foi um dia especial, sabe pra quem? Para o excelentíssimo governador Ronaldo Caiado, que completou 70 anos. Antes de tudo, foi celebrada uma missa em ação de graça com o padre Vilmar. Ali teve churrasco, arroz carreteiro para todos que participaram desse aniversário do governador. Nós falamos ali com o deputado propositor dessa ação social, a Mauri Ribeiro, que falou um pouquinho aí da satisfação em fazer esse evento em comemoração ao aniversário do governador Ronaldo Caiado. Após, entrevistamos também o repórter, um dos repórteres, o Yulgin, que foi repórter do jornal De Olho no Social, falou conosco também. Após isso tudo, teve ali uma coletiva com o governador, com todo o secretariado, o jornal De Olho no Social, eles nos cedeu uma entrevista exclusiva para o jornal De Olho no Social, Ronaldo Caiado, gentilmente, nos cedeu uma exclusiva ali. Após o Ronaldo Caiado falar conosco, falamos com a primeira dama, Gracinha Caiado, que falou da satisfação de estar ali participando do aniversário de 70 anos do seu esposo, do governador Ronaldo Caiado, ali presente também, esse momento muito especial, o vice-governador que estava ali presente, Lincoln TJ, falou conosco também sobre a satisfação de estar ali participando e comemorando o aniversário do governador Ronaldo Caiado. Falou conosco também o secretário da Indústria e Comércia do Estado de Goiás, o Hilder Moraes, falou conosco também sobre os projetos para 2020. 2020 está chegando e ele falou um pouco dos seus projetos. Ali foi servido para todos os presentes um arroz carreteiro com muitas costelas assadas, gente. Costela assada demais, aquelas coisas, aquela delícia. Após isso tudo, o governador montou na sua mula, desfilou um pouquinho ali e sabe com quem? Quem? Ele ganhou essa mula? Ele ganhou essa mula do Roberto. Roberto deu de presente para ele essa mula. Ele falou conosco também da satisfação de presentear o governador aí, Ronaldo Caiado, com essa linda mula. E após a homenagem, eles entraram, montaram na sua mula e caminharam rumo à cidade de Goiânia, desfilando ali na cidade, porque esse evento também foi um evento social, aonde toda arrecadação vai para a OVG, aonde toda arrecadação vai para a entidade OVG, que está ali cuidando das pessoas que mais precisam. Assistência social do Estado de Goiás se chama OVG. Então, o Jornal de Olho no Social, de olho em tudo o que acontece no Estado de Goiás, não poderia ter ficado de fora. Acompanhe conosco aí os melhores momentos do aniversário de 70 anos do nosso excelentíssimo governador, Ronaldo Caiado. Acompanhe conosco aí os melhores momentos do que acontece no Estado de Goiás. Jornal de Olho no Social, hoje, aqui na cidade de Goiânia, cobrindo o aniversário do governador. Ao meu lado, deputado Amaury Ribeiro, que organizou esse grande evento junto com parceiros. Para você, como é organizar o aniversário de um governador e também um líder político? É muita satisfação. Primeiro, o que é o nosso meio, né? É a cavalgada, é a mula, é o cavalo que nós somos apaixonados por essa tradição. A organização foi minha. Também do Ricardo Agrossol, que representa os muladeiros e os cavaleiros de Goiás. O Eurico Velasco, amigo pessoal do governador Ronaldo Caiado, e que representa a turma do Nelore. Juntos, nós queríamos buscar aí resgatar essa tradição das cavalgadas, do arroz a carreteiro, da costelada, das nossas tradições. E aí nós aproveitamos o ensejo, convidamos o governador para comemorar conosco os seus 70 anos. O governador só fez uma imposição. Ele não gosta de festa, ele não gosta de presente, e disse que só aceitaria esse convite se toda a nossa arrecadação da inscrição fosse feita, uma inscrição solidária, e o dinheiro fosse revertido para ser doado para a OVG. E assim nós fizemos, todo o dinheiro arrecadado das inscrições solidárias será revertido para a OVG, a pedido do governador Ronaldo Caiado. E ao meu lado aqui um grande líder, o Ilgin, que também tem um trabalho social, né? Já trabalhamos juntos, já foi repórter do jornal de olho em social. Para você, satisfação, receber você aqui e estar junto, né? De olho em tudo. Ó, Gleito, obrigado por aceitar o convite. Está aqui na festa do nosso governador Ronaldo Caiado, ao lado do nosso deputado estadual, Maurinho Ribeiro. E é isso que o Maurinho falou. Se o líder do nosso estado pede para doar toda a arrecadação para as famílias mais carentes de Goiás, o povo de Goiás só tem que abraçar o governador, que é um grande líder, e fazer a mesma coisa. Aproveitando o incêndio, hoje em Goiânia tem um evento único do Brasil. Tem mais de mil famílias de moradores de rua aqui em Goiânia. E o governador do estado, deputada Maurinho Ribeiro, estão fazendo um projeto para resgatar vidas aqui no estado de Goiás, que vai ser exemplo para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui. E aonde estiver pessoas fazendo bem, estará também o jornal de olho no social. Obrigado, viu, velho? Eu vou até aqui, vou até pegar o chapéuzão aqui, vou pôr, fica junto aqui, vamos terminar essa matéria assim. Jornal de olho no social, de olho no deputado, a Maurinho Ribeiro, que está fazendo um grande trabalho na Assembleia, e ao meu lado, o Yulgin, que preocupa com o social e ama as pessoas mais carentes. Até mais, acompanhe conosco os melhores momentos. Está dado o recado. E está dado o recado. E agora convite o governador Língua TJ para você hoje participar aí do aniversário do governador. 70 anos, uma vida política, muita liderança. Olha, são muitos motivos para comemorar. É uma vida limpada, uma carreira bonita, e uma cabalgada dessa com o intuito de ajudar a sociedade. Toda arrecadação aqui é destinada ao VG, para ajudar os programas sociais. Então é um dia de festa, o nosso governador está de parabéns e o nosso Estado que ganha por isso. Completando hoje 70 anos de vida, como é para o senhor? Como medicina e governador completar 70 anos. Olha, pelo legal, quer dizer que tem que agradecer a Deus, né? Em forma, graças a Deus podendo trabalhar o tempo todo, mantendo minhas atividades físicas e tendo aí a certeza que Deus vai nos iluminar para que a gente possa, com a experiência que tem de todos esses anos, governar cada vez melhor o nosso Estado de Goiás, com o apoio de toda a população. Isso que é importante. O que você só deixaria para o governador e também, como presidente da OVG, o trabalho social desse evento hoje? Essa é a minha busca todos os dias. A minha maior preocupação, desde que Ronaldo tomou posse, são as pessoas. É a mudança de vida nas pessoas mais carentes do Estado de Goiás. Então, o que eu posso pedir é sabedoria e muita humildade para nos conduzir nesse caminho, nesses anos que faltam de Ronaldo como governador. Senador Wilder Moraes, hoje 70 anos aí do governador Ronaldo Caiado. E o senhor prestigiando? Estamos aqui nesse evento maravilhoso, vamos ter uma grande cavalgada, saindo aqui do Parque de Exposição de Agropecuária de Goiânia, indo até o Palácio Esmeralda, depois voltando para cá, um grande churrasco, vocês podem ver aí, umas costelas assando, para comemorar os 70 anos desse grande amigo, nosso governador Ronaldo Caiado. Parabéns, meu irmãozinho, que Deus te abençoe, que você possa ajudar muito a reconstruir o nosso Estado de Goiás. Projeto 2020, muitos projetos? Muitos projetos. E uma novidade, a segunda quizena do mês de outubro, nós vamos internacionalizar o aeroporto de Goiânia, trazendo voos internacionais para Goiânia, vai transformar a nossa capital em uma grande oportunidade para o nosso turismo, gerando emprego e renda para o nosso povo goiano. Um abraço. E hoje o Roberto dá essa surpresa aqui quando eu soube que ela estaria aqui para eu fazer a montaria. E agora, eu acabo de receber a mula. É um carinho especial. E é uma mula realmente, só falta falar, viu, gente? É a mula que sabe tudo. Emocionou, governador. Está com a mão de barra? É muita emoção. É uma paixão que a gente tem, na verdade. Cada um dentro das suas características, mas essa é uma coisa muito forte nossa. Gostar dessa vida, saber cavalgar, saber montar uma mula, ter uma paixão por isso. Isso tem muita história de Goiás também. E eu hoje posso dizer que essa mula aqui, ela tem muito tempo da minha história, não é, Didi? Isso aqui é o que toma conta dela aí, tá bom? Roberto, não tem como lhe agradecer, irmão. Muito obrigado. Estou aqui agora com Roberto Palmieri, que acabou de presentear o nosso governador Ronaldo Cato com a mula. A sua satisfação em fazer esse presente para o governador? Eu fico muito feliz, eu sou criador de mula lá no Pará. e para mim é um prazer e uma honra ter um muladeiro, como é o nosso governador Ronaldo Caiado, que muda bem, gosta de mula. É uma grande satisfação poder presentear. E aí Amém. Amém.